Mais um Fashion TV News e agora eu estou aqui no backstage do desfile de Amires Lama no Fashion Resort e ele vai contar um pouquinho pra gente porque é um desfile em comemoração de 30 anos de carreira e ele já fez um desfile um pouco similar, ele vai contar pra gente a diferença no São Paulo Fashion Week N47 Tudo bom? Imagina, obrigado porque está aqui com a gente na Bahia O desfile que a gente apresentou no São Paulo Fashion Week foi uma coleção que comemorava os 30 anos mas era uma coleção nova pra aquela edição e a gente tinha uma ou duas estampas que foram reeditadas tipo em homenagem a esses 30 anos Esse desfile que a gente está apresentando aqui são peças desses 30 anos de carreira então na verdade não é um desfile comercial, é um desfile mais conceitual que eu mostro peças desses 30 anos de carreira Então assim, você considera que é um desfile digamos que mais icônico, né? Que realmente vai ser uma curadoria das suas coleções Exatamente, uma curadoria de um acervo que eu tenho, né? Dessas peças todas e a gente fez uma edição pra poder apresentar eles aqui Então, e tem mais uma novidade, gente Carol Ribeiro desfilou há quantos anos com o look que ela vai aparecer hoje, né? Então, há 18 anos atrás ela usou esse look e a gente até ficou meio preocupada falou, ai, não vai servir e ficou ainda mais bonito do que ele era há 18 anos atrás Ela é incrível, né? Ai, eu imagino, ela é perfeita mesmo E aí assim, Amir, me fala assim um look da sua carreira ou dos que você vai apresentar aqui que é o seu preferido Olha, difícil porque, tipo, cada coleção é como um filho, né? Enfim, mas tem peças muito marcantes, né? Que nem essa coleção que eu fiz com referência das lendas brasileiras Onde tem o saci que faz as travessuras e ele inverte as peças Então tem um biquíni que a calcinha vira top, o top vira calcinha, o bumbum fica um pouquinho de fora Essa é uma das peças, assim, que eu mais gosto É muito incrível, realmente, você... Aliás, você é um gênio, né? Da moda brasileira, da beachwear E você realmente conseguiu levar o beachwear brasileiro para o exterior O que você acha, assim, disso, dessa relação? Porque você sabe que você é uma pessoa icônica, muito importante no cenário, né? Então, na realidade, eu elevei a moda de praia à moda mesmo, né? O biquíni e o maior no Brasil eram vistos muito como um acessório, um complemento E a gente conseguiu mostrar que o biquíni e o maior eram peças que iam além da praia, né? Tinha esse movimento de cidade, praia, praia, cidade Isso realmente é uma coisa que a gente acabou inovando E hoje o mercado todo faz esse tipo de roupa Essa roupa que tem uma cara de lifestyle, na verdade Sim, é verdade Eu acho que também tem tudo a ver É só voltando ao começo, né? Que a gente estava conversando sobre o seu desfile no São Paulo Fashion Week Também tem tudo a ver, acho, com a proposta de diversidade que você está trazendo Acho que foi um desfile muito legal Ele colocou, pra quem não sabe, Jojo Todinho na passarela Várias pessoas e mulheres com corpos, né? Super diferentes Exatamente A gente tinha, antes de apresentar a coleção regular Uma coleção que eu tinha desenvolvido junto com a Suzana Pires Que ela está comercialmente até agora nas lojas É uma coleção clássica de bóris E a gente utilizou pra apresentar dez mulheres diferentes Então tinham modelos, tinham trans, tinham cineastas Que eram mais cheinhas, mais magras Vários tipos de corpos mesmo Na realidade, é assim, o estilista, ele cria uma peça pra modelo vestir na passarela Que ela é magra, ela é alta, em seguida, aparece Só que todas as peças tem numeração, depois nas lojas, né? Só que, de repente, acho que precisa ficar uma coisa mais concreta, mais real E a gente fez isso na passarela Ah, perfeito! Então, obrigada, Mir! E vamos conferir o desfile, hein? Vamos lá! Obrigado, viu? Obrigada! 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 Música Música Música